Em todo o Brasil, mais de 1.300 mulheres foram vítimas do feminicídio em 2021. Até agora, este ano, no Maranhão, o número é de 32 casos. De acordo com o Anuário Brasileiro de Segurança Pública, a cada sete horas, uma mulher morre no Brasil por conta da violência doméstica. O mês de agosto é marcado pela criação da Lei Maria da Penha, há 16 anos. É também o mês de conscientização pelo fim da violência contra as mulheres, o agosto lilás. O movimento busca sensibilizar e conscientizar a sociedade sobre o fim da violência contra as mulheres, divulgar os serviços especializados da rede de atendimento à mulher em situação de violência doméstica e os mecanismos de denúncia existentes. Para a garantia do direito à proteção, existe uma rede de instituições que passam pela Casa da Mulher Brasileira, Patrulha Maria da Penha e também pelo Tribunal de Justiça do Maranhão, através da Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar. Durante todo o período de agosto, acontece uma campanha intensa de ações para fomentar o processo de conscientização pelo fim da violência doméstica. Nesse ano, as atividades desenvolvidas pela Coordenadoria Estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar estão voltadas para a execução dos seus projetos sociais nas comunidades e instituições parceiras, unidades prisionais, escolas, condomínios, entre outras, capacitações sobre gênero e violência doméstica para a OAB, Patrulha Maria da Penha, promoção de cursos de formação para magistrados e magistrados sobre questões controvertidas da Lei Maria da Penha e crimes contra as mulheres, violência psicológica e violência institucional.